o meu viveiro é que tem fica evoluta aqui tem uma luta aqui embaixo ele tem bastante que eu vou lutar aqui tem os pescoço marrom essas muda que você tá vendo aqui é as muda de cabriúas aqui são os de pé de pé você é essa questão toda a pata de elefante também que eu já mostrei pra vocês até o momento tem elas aqui também plantada também no copo de copos também em vaso também bom e tem essa daqui tem a yuca tem bastante espécie aqui variado então tem bastante muda aqui pessoal pra vocês tem bastante muda de diversas espécies aqui né nós temos aqui muda de multa também tem bastante bastante citronela também né que tem a pimenta a pimenta bode vermelha tem bastante variedade de planta aqui faz o padre elefante é tem bastante variedade que quando eu tirei de tudo tentou ver aqui essa família triangular muda de primeira triangular né eu tenho pra vocês tem aqui tá tudo aqui né e tem ali mais diversas espécies também de panos utilitam não tem uma quantidade muito bacana de mudas aqui tem bastante casa de elefante aqui também perdeu a quantidade imensa de grande mas é isso normal natural tem ali também tem mais um balde de pescoço marrom ali tem outro balde de pescoço marrom então tem bastante muda aqui que nós precisamos organizar isso aí para nós montar nossa loja aí tá bom pessoal tá aí mais um vídeo pra você do nosso viveiro tem bastante IP aqui né tem bastante IP e diversas mudas que você está vendo aqui então tem mais bastante variedade aqui de planta né tem a grama né a grama japonesa né como eu falei pra você tem bastante mudas né se eu limpar isso aqui que tá uma negação tá bom pessoal tá aí aqui ó tem a nossa palmeira tem a nossa palmeira alegância né a princesa tá aqui também tá aí mais um vídeo pra você né aqui dentro tem a nossa lojinha né nossa lojinha né aqui a nossa lojinha aqui é a nossa loja onde nós vamos fazer a nossa loja de plantas aqui né tá tudo aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui também né né isso tem aqui a lojinha nossa aqui logo em breve a gente vai fazer uma loja de planta pra você melhor atender você tá ok então tá aí o banheiro tá tudo aqui banheiro também né banheirinho né então vai ser uma loja muito bacana aqui pra melhor atender você tá bom eu vou trabalhar com flores com planta com semente com diversas espécies de variedade ok então tá aí o vídeo pra você fica com Deus e um forte abraço e até o próximo vídeo pra você meu amor então tá aí mostrei tudo pra você mesmo né tem bastante variedade lá no fundo né então logo em breve a gente vai fazer um trabalho legal e bacana aí pra vocês tá ok um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo